Vamos ver se o Ender Dragon Parasita vai vencer do Ender Dragon normal ou não. Nessa batalha esses mobs do Minecraft terão um baita desafio. Enfrentar todas as suas versões parasitas. E aí, quem será o vencedor dessa batalha de mobs? Então obrigado aí Joel Kaleb pela sua sugestão. Eu achei bem criativa, viu, pra falar a verdade. Também queria agradecer aos membros que estão apoiando aqui o canal. Se você quiser um salve na próxima batalha, se torne membro aqui do canal, beleza? Que eu vou falar o seu nome no vídeo. Bom pessoal, bora lá. Bora começar esses testes, tá? Vamos começar com o Urso Assimilado contra nosso querido Urso Polar, né? Oh caramba! Vamos ver pessoal. Só não sei se o Urso Polar ataca, né? Ele ataca! Putsgrila! Nossa Senhora. Pessoal, vamos fazer uma MD3 de cada mob, tá? Quem vencer duas vai ganhar. Então já tá um A0 pro Urso. Se ele vencer mais uma vez, o Urso Assimilado ganha, né? Bora pôr ele aqui de novo contra o Urso Polar. Vamos ver se o Urso Polar vai conseguir dessa vez. Cara, nossa. Ele virou um Urso, é pessoal. Urso Parasita venceu do Urso Polar. Cara, o Urso Polar dá 5 de dano, o Parasita dá 14, vocês viram? É, infelizmente então. 1 a 0 Parasita aí contra o Minecraft. Bora testar agora, pessoal. Ovelha Assimilada contra a ovelha normal, né? Eu só não sei se esses mobs aqui atacam, velho, do Minecraft. É. Eu acho que esses mobs assim, pessoal, eles infelizmente não atacam, cara. Putz, é sério, velho. Se fosse no Minecraft e Bedrock eles atacavam, não atacavam? A vaca também não ataca. É, gente. E eu imagino que nem o porco deva atacar, né? Eu acho que nem o porco ataca. O porco também não ataca. Então, assim... Tá 4 a 0 usar praticamente pros Parasitas. E vamos testar, tá? Antes que você sair do vídeo. Vamos testar o Ender Dragon Parasita contra o Ender Dragon do Minecraft no final do vídeo. Então, fica até o final. Pelo amor de Deus. Vai ser épico. Eu juro pra vocês. Bom, pessoal. Bora colocar aqui agora. Isso aqui vai dar certo, essa batalha. É, Lobinho Assimilado. Lobo Parasita contra Lobo Normal. Meu Deus, vamos ver! Tá, pessoal. Lobo Assimilado vem ser a primeira. Bora testar aqui de novo. Lobinho Normal contra Lobinho Assimilado. Caraca, gente! Velho, o Lobo Parasita dá 6 de dano. O Lobinho Normal dá 4. É, pessoal. Infelizmente, o Lobo também perdeu. Caraca, nem o Mob do Minecraft vai ganhar? Ah, eu acho que o Cavalo também não ataca, né, pessoal? É, realmente. Então, assim... Mais uma derrota aí pro Minecraft. Caraca, Minecraft, você tá triste, hein? Que que é isso? Eu vou colocar, em vez do Villager, eu vou colocar o Villager Zumbi, tá? Porque o Villager Zumbi, ele ataca. Bora lá, então, testar esses dois. Villager contra Villager! É, o Villager Parasita venceu. Vamos já colocar ele aqui contra o outro Villager de novo. Caraca, meu! Não tem como, pessoal. Villager também venceu aí do Minecraft. Bora testar agora aqui, pessoal. A aranha é assimilada. Contra, pessoal, a aranha do Minecraft. Vamos ver. Nossa, já comecei! Que que é isso? Caraca, querida. Vamos lá, vamos lá. Nossa, vai aranha, vai aranha! Nossa, a aranha assimilada dá 11 de dano, cara. 11. Bom, deixa eu testar ela também contra a aranha das cavernas. Mas eu acho que a aranha das cavernas não vai dar nem graça. É. Bom, vocês têm uma chance, aranhas. Vencem! Ela tá com 2 de vida! Boa! Pessoal, ela ganhou das duas aranhas ao mesmo tempo, velho. Putz grila, hein? Minecraft, mais uma derrota. Bora agora, pessoal, testar aqui. Enderman... Ah, nossa, esse Enderman é muito poderoso, cara. Contra Enderman normal do Minecraft. Cara, esse Enderman... Nossa, não tá dando disso! 1x0 aí pro Enderman assimilado. Bora testar novamente aqui. Nem vou resetar a vida dele, velho. Vai, Enderman! Vamos, Minecraft! Pelo amor de Deus! É, pessoal. Enderman também foi eliminado. Cara, agora o penúltimo teste que eu quero fazer é... No caso... Não, não é o Under Dragon Parasita. O último teste que eu quero fazer, pessoal, é no caso o humano assimilado, né? Contra o Willow, o Willow é um zumbi. Que ele é o mais humano possível, né? É. Ele virou um villager de zumbi. É, não vai rolar também, né, velho? Pelo visto... É, pessoal. Infelizmente... Oh, ele ganhou! É, velho também tava sem vida, né? Vamos pra última rodada, então. Tá 1x1. Vamos ver quem ganhar essa daqui vai vencer. Cara, ele dá 2 de dano, velho. Pelo amor de Deus. É, gente. Mais uma vitória aí do Mind do Parasitas. Bora agora lá pro fim testar Ender Dragon Parasita versus o Ender Dragon. Bora lá, pessoal! Eu invoquei aqui Ender Dragon Parasita. Vamos ver se o Ender Dragon Parasita vai vencer do Ender Dragon normal ou não. Caraca... É, pessoal. Foi como eu imaginei, velho. Os mobs do Minecraft não conseguem matar o Ender Dragon. Pessoal, os mobs do Minecraft, eles não conseguem dar dano no Ender Dragon, ó. Ele também não tem hitbox, ó. Então, é tipo assim... Ele é como se fosse uma entidade... Não entidade, mas ele é... Ele é como se fosse um código, o Ender Dragon. Um código que só o player consegue bater, mano. A gente tentou colocar os Wardens, né? Contra o Ender Dragon. Só que também não funcionou. Então, realmente, dá pra perceber que o Ender Dragon, pessoal, ele não consegue participar dessas batalhas de mobs, né? O do Minecraft... Porque ele é um código, né? Ele não é uma entidade propriamente dita. Só dá pra player bater nele, resumidamente, né? Mas, pessoal, eu vou finalizar essa batalha por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu sei que não foi lá aquela batalha super incrível, mas foi uma ideia diferente. Se vocês gostaram, eu posso trazer mais ideias diferentes aí que vocês querem também, né? A gente pode fazer umas ideias malucas aí de mod e colocar contra o Minecraft, por exemplo. Eu acho que seria bem legal, tipo, colocar os mutantes contra, sei lá, 100 das versões não mutantes dele ao mesmo tempo. Ia ser muito louco, eu acho. Mas, enfim, pessoal, eu vou finalizar essa batalha por aqui e nos vemos num próximo vídeo. Valeu, falou e... Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho